O Master of Anima É um jogo de ação Você sumona umas criaturas Quando eu joguei assim dez minutinhos Já tava fora do horário, eu falei não, não vou Vou jogar não, vou jogar amanhã A galera lá tá jogando Monster Hunter ainda O Mateus, os caras A Mateus deve tá jogando, quem tá jogando também é evangélico Eu acho que eu vou comprar, se a gente sabe olhar pra mim O cara, pelo que nego tá falando Não, o cara não tem, mas pelo que a galera tá falando Falaram bem pra cacete desse jogo, cara, um jogazo Eu acho que amanhã voa a nossa, não definimos, calma Se eu ver as pilha também, tem que ver a marca lá aqui As cartinhas indicadas aí Cara, eu vou te dar a dica do seguinte, bicho É... Você acha melhor comprar pelo site mesmo lá da... Não, é... Cara, é assim, você não vai na Santa Efigênia? Vou Olha... Entendeu? Olha... Dá uma olhada Se tiver mais caro, né? Não tiver um valor muito... É, se não tiver muito disparate... Você compra Se tiver uma porra... É porque... É porque... Até comprar aí pra esperar É, se chegar lá... Se tiver uma coisa assim fora do normal, cara... Cara, não vale a pena Eu vou até apagar o jogo que eu comecei ontem Eu vou começar de novo Para ficar tudo gravado nesse vídeo aqui Uhum Uhum É um jogo pequeno... Esse jogo está jogando... O Self Teams deve ter uma atualização aí Vai sair uma atualização agora Uhum Oh, Otto O que que vai ter a mais? Vai ter o NPC? Ou eles não vão com o NPC ajudo? Não, não vai ter o NPC, cara Não, não vai ter o NPC, cara Que eu saiba, não vai rolar O NPC vai continuar a caveira Não vai rolar, Anima Mas onde é o maior bom em fazer soldados? Nós devemos estar fazendo estômagos Para reparar nossos rumblings Os rumblings Os rumblings foram pelos séculos e estão fazendo bem Uma vez que você formar o jardim Ele vai fazer o que você quiser Carreia estômagos Leia morta O Bruno Ana Como eles foram colocando estômagos? Eles têm axos para as mãos Nós formamos os rumblings Para uma guerra que acabou de 1.000 anos atrás 665 anos atrás O seu teste está em menos de uma hora Você precisa saber suas datas Ana Eu vou ficar bem É só se sente como uma desculpa De uma missão para outra É quase específica Pelo que eu li, cara Pelo que li, vai ser só aquelas coisas Do Arcade Você agora promete ser um Shaker Mas primeiro Você deve passar o seu teste E um pouco do online É o Arcade Você também é o Supremo Shaker O mestre mais poderoso animais O mestre enorme Spar Você pode derrotar uma armada de guardias Mais do que qualquer 10 Shaker Mas o que acontece? É, ele vai ter a nave Destrua não sei o que Em tanto tempo É aberto Por lei e tradição Nosso casamento está em 2 mundos Se você não passar os seus testes Você pode encontrar uma filha de Mason Ana Estou bem preparada Eu vou passar Não há nada Nesse mundo Que me derrotar De um jogo É um jogo De uma produtora De uma produtora menor E provavelmente Eles não Tenham tradução Para vários idiomas Então Para quem não Para quem não Lê em inglês Já fica mais Complicado Preciso comprar uns mangás São umas revistinhas Para usar como referência Para estudo Dos desenhos É Vou tentar pegar Umas revistinhas de mangá Qualquer coisa Eu vou começar a postar Uns desenhos Lá no Facebook Um pouquinho melhor Porque no momento Não Está em uma situação legal Ainda O curso vai acabar Amanhã Na manhã Quinta-feira Segunda parte É os fundamentos De desenho Que é só figura humana E até divertindo Essa figura humana É legal Para nós E aí O professor Estava lá explicando Lá tal tal Ali Ele me passou Um Um Magazinho Eu não lembro o nome Fiquei impressionado Com o negócio Desenho e tal E não é complexo Depois que você entende Como você Estrutura Uma cabeça Olho Cabelo Rosto Roupa Roupa Antio ou de neandorpejamento Essas coisas Que é legal o cara De mexer com o desenho Mas é Num momento Tem que ter referência Mais pra frente Quando eu tiver Mais Mais técnica Mais habilidoso Vou pegar Vou pegar tipo Os canelos Street Fighters E fazer minhas artes Que eu cuido desses negócios Anime em geral É cara Tem umas revistas De estudo Mas isso Não sei se você recebeu apostila No teu curso Tem um básico Dos caras aí Pior assim Pior É Pior Sei lá Não dizer o nível dos caras É complicado Mas assim Catando esses Esses mangazinhos aí Já tem um bom Repertório Eu tenho um bom repertório Pra você aprender Bastante coisa Ah sim Só que tem umas revistas Na banca É Que elas Em banca de jornal mesmo Eu tô ligado É umas que ensinam A desenhar né É umas que ensinam A desenhar Uma coisa bem Bem básica Mas até aí cara Esse básico Eu já conheço No meu caso Eu preciso de referência mesmo É Pega uma referência De um tipo de artista De outro tipo De artista Usa uma forma mais Com rachura Outra mais lisa Sei lá O esquema É você ter um bom Bomas coisas Pra você ter Como referência Entendi Agora Sassu Você tá procurando Referência Só pela referência Cara Procura Sebo Então Eu vou no Sebo Você acha baratinho Sim E é muita coisa Você acha Desde Desenhos americanos Outro estilo Outro estilo Até o mangá Que acho que é o que predomina Hoje né Próximamente Até os desenhos americanos Eles Mudaram né Por causa da desprender Por causa do lugar É cara É assim É Tem uma escola americana Tem um grupo de desenhos americanos Que eles Meio que Focaram o trabalho deles Em Mangá Mas tem Muita gente Que continua padrão Mardel do Ser Qual que é o estilo americano É o estilo americano Que não é ruim Mas é que o mangá ali É que é igual ao mangá cara Você vai ter desenho bom e desenho ruim É Eu tenho que ver se vai ter Eu tenho que ver se vai ter A artista de bons e ruins em vários Mas é legal cara Hoje eu estava desenhando os personagens Começou a melhorar até porque é mais interessante Eu tinha visto um cara que tinha postado num Um grupo do Face do The King of Fighters 14 E ele usou uma estilização bem esquisitona Os caras bem magrelo Aí eu estava desenhando Hoje eu vi Pô Ele puxou essa estilização De um estilo de mangá Um estilo tipo de Um personagem que Eu até cheguei a ver ali Um cara bem magrelo assim Ele é muito Tem muita É mais definido o corpo Mas bem seco assim É estranho Se você olha o Terry Se você olha Sei lá O Kyo Se você olha aqueles personagens Naquele estilização Fica esquisito Ao mesmo tempo Fica legal Porque ninguém desenha daquele jeito Ninguém pega o personagem As pessoas que vão ocorrer É um negócio É bom É a sua palavra O seu will É bom Agora Se diz Tirem os Bindos e pedirem os protetores para ir para um localizado. E agora, Otto, o que vem depois? Tirem os Bindos para que eles seguem novamente. Eu poderia fazer isso em meu sleep. Agora, me dá para que você possa controlar seus guardiões em acção. Para que eles se move para este lugar. Agora, fazer uma TEMPORARY BINDING e ordenar eles para este lugar. A TEMPORARY BINDING e ordenar eles para este lugar novo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 I need more anima to do that. I told you Moppet you need anima. 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 I know. I told you Moppet you need anima. Tchau. 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 I did it, Master Jakku! It's working! Well, that's a novel solution. Everyone else has always just animated this... No matter, you've accomplished the task. Disband your guardians and follow me to the entrance of the hall. Is that all? I passed, then. Well, that was a whole lot easier than Anna said it would be. Do you see? To the protection of the lands of Spark. Ana vai ser tão feliz... ...surprisado. Pledge comigo, a creed dos Shapers. Master a poder que binds with spark for greater good. We are the world we shape. In flesh, in stone, in wood. What in the name of the ancient Shapers is happening? That spark, she rages. The heart shield must be broken. Master Jakku, watch out! Master Jakku, are you okay? I can't find you. I'm fine, Otto. We need to find the Supreme Shaper. Ana? Wait, I'm coming with you. There's no time. Meet me at Ana's home. If the heart shield is broken, we'll need every Shaper we can find. Master Jakku? Master Jakku? Master Jakku, are you okay? 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 Master! Você deixou sem mim. Eu preciso encontrar a Ana. Doubou que ela precisa de mim, mas... Eu posso dar apoio moral. Você precisa de uma Ana. Vamos lá para você. Mas eu posso ir mesmo! A escuridão dessa. Eu vou matando agora! Pode vir? Tchau, tchau. 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 I've reached my guardian limit. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. There we go, it's fixed. Tchau. 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 Inscreva-se Você precisa de anima Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ana, I found you. Stay alert, Otto. There may be more of them. Zah, is this your doing? What have you done? I'm simply breaking chains forged by Shapers centuries ago. You vowed to serve and defend Spark. I serve Spark. I'm saving her. Now, allow me to unbind your soul from a Shapers' wicked creed. No! Anna! Otto, I see that Anna's betrothed has earned a Shapers' staff. How could you kill Anna? She's not dead. Only sun dead. But the Shapers wouldn't have taught you anything about the forbidden powers now, would they? Zah! If you've any honor in you, bring your fight to me! The battle is already won, Master Jakku. I've all I need to set the world adrift, free from you and your crumbling illusions. We shall meet again in my unshapen paradise. I've all I need to set the world adrift, free from you and your crumbling to you and your crumbling to you and your crumbling to you. I believe you've all I need to set the world adrift, free from you and your crumbling to you and your crumbling to you and your crumbling to you. I bet you're all I need to let's get out of you, and I'll be here to help you with this. I'm trying to work a little bit again. It'svalued to allow you to bring your하게 to my mind in my first time. I don't want to make money out of this. I can't just make money out of it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? His only way out is past the icy fortress. He will have the shards with him. You can catch him if you run. The fortress is on the other side of our mountain. The only passage there is through the weeping caves. Go up the mountain and you'll find the entrance near the pass. May the voices of the ancient shapers guide you. If I start hearing voices, I know we're in trouble. Go now. Spark needs you. You are the last able shaper. For better or worse, you are all we and Anna has. As for the hunt. You can't wait for a bit. You don't have to keep it in the distance. If you go, he's not for a moment. Not for a great cause. It's like the end. You are the one who gets hisでしょう. I'm the one who stays there. O que é isso? Tchau, tchau. 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 I've run short of Anima I've run short of Anima Pop Power 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 Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Um pouco mais difícil. Eu não me enxame mais. O que é isso? 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 O que é isso?